Já lançamos a semente aqui nesse monte, olha, eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida, você que tá aí, não desista, não desista, tudo que vem da parte de Deus pra tua vida vai chegar na tua mão, sabe por quê? Tá escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você ama a Deus? Então, vocês amam a Deus? Eu amo. Quem ama a Deus? Eu amo. Então, se você ama a Deus, pode abrir tua mão e não desista, permaneça crendo, confiando e tudo que é da parte de Deus chega na tua mão, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, tudo que é da parte de Deus vai chegar na tua mão, eu profetizo, eu profetizo em nome de Jesus, se você tá recebendo essa mensagem, manda uma mensagem agora, deixa aí no comentário teu nome, diga bispo eu creio, bispo eu creio, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque tudo que é seu, porque tudo que é seu, que vem da parte de Deus, vai chegar nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, se você crê, diga eu creio, eu creio, em nome de Jesus, graça e paz. Glória a Deus.